olá pessoal aqui é a yakmi hoje trazendo para vocês uma gameplay de arena de valor então vamos lá não se esqueçam de estarem se inscrevendo no canal deixando seu like ativando o sininho e compartilhando esse vídeo nas redes sociais ok os outros jogadores temos aqui alguns personagens liberados aqui é esse daqui vamos só aguardar aqui agora vamos aqui começar a partida lembrando pessoal se vocês quiserem eu posso estar deixando também trazendo aí para vocês vídeos de mobile legendes e vamos nessa farmáquia um pouco né que no começo aqui é difícil é o formado que ficar perdendo vida ele não vai trocar nenhum personagem aqui ainda ok o que eu já foi vamos formar com esse outro personagem aqui ó o sábio ok ok já foi mais um ainda não apareceu o dragão aqui não depois mais pra frente ele aparece tem um girando ali na parceira vamos vir aqui numa boa já tem um inimigo aqui ó ok já paralisou ele por uns segundos vamos esperar aqui vamos esperar aqui vamos começar a atacar a torre aqui e tentar vencer essa partida o mais rápido possível aqui vencemos aqui vamos esperar aqui os bonequinhos inocentes de novo vamos dar uma formadinha aqui no caminho ó pegar aqui um pouco de xp vamos vir aqui nesse inimigo aqui já ok primeiro e aqui ó levei pro marquinho aqui pegar um pouco de hp recuperar recuperar de novo e vamos atacar essa torre aí não dá muita chance para os players chegar na torre principal beleza, mais uma aqui vamos atacar uma base para recuperar aqui esse HP ok, vamos olha só os parceiros aqui falando muito bem até acho que o outro time é bem ruim vamos continuar vindo aqui comentar aqui mais o poder dessa habilidade tem alguns parceiros voltando eliminei mais um vou tentar diluar essa torre aqui o mais rápido possível é quase 5 minutos de jogo beleza vencemos aí só 5 minutos acho que deve ter dado já 5 minutos foi bem rápido mesmo mvp ok quantidade aí bacana de ouro né ok recebemos um novo herói bom já Legendas por TIAGO ANDERSON